Cultura Geral. Apoio. Unibh. Vestibular 2020. Prova 30 de novembro. Inscreva-se. unibh.br barra vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, ao vivo. Hoje a gente vai tratar de filosofia, política, religião. E eu acho que a gente precisa tratar desses assuntos porque a gente está vivendo realmente um mal-estar democrático. Em todas as entrevistas que eu tenho feito, eu tenho perguntado isso para todas as pessoas que ajudam a formar o pensamento. são aplicadores do direito ou são pensadores de uma forma geral, tanto no campo da psicanálise, do direito, da filosofia. A gente tem discutido esse assunto muito fortemente. Tive agora, nós fizemos um programa com o Eros Grau, também fiz essa pergunta e ele concordou plenamente. Então, tratar desse assunto, que é o mal-estar democrático que a gente está vivendo agora, é mais do que o assunto da hora. A gente precisa tratar disso, pôr o dedo na ferida e a gente deixar essa coisa, essa picuinha de fulana de um lado, fulana de outro. Não, a gente entender que a gente precisa construir esse pensamento, discutir essa história, a história nossa, a história do Brasil, América Latina, porque o mundo está enfervecendo e está em ebulição. Para tratar desse assunto, bater esse papo super importante, está aqui o Fabrício Velic, filósofo, teólogo também. E o Velic, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. É muito importante a gente tratar desses assuntos, principalmente ligado à questão do direito e desse mal-estar democrático que a gente está vivendo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sim, realmente. Eu acho que é uma questão fundamental nos dias atuais, justamente por causa de todo esse contexto que a gente está vivendo, um contexto que, de alguma forma, mistura religião, política, direito. Então, todo esse contexto e o uso instrumental que tem sido feito, principalmente do seu aspecto religioso, é uma temática, infelizmente, muito recorrente e usada em tempos atuais, principalmente na América Latina. O Velic, toda vez que o mundo está passando por algumas transformações, a gente busca o norte. E a filosofia é o norte mais seguro para a gente poder desenvolver um pensamento que pode ir contra a cultura ou vem como barreira para não deixar passar determinadas, para filtrar determinados tipos de movimentos. A filosofia, como é que você enxerga a filosofia nesses tempos modernos, em tempos que a gente está vivendo de desmonte de um processo, não só do processo democrático, mas do desmonte mesmo da autonomia e da autoestima da América Latina. Eu acho que, num primeiro momento, a filosofia sempre se colocou como um questionar a respeito das coisas. A filosofia começa pelo se espantar diante do mundo. Talvez essa seria uma das primeiras categorizações da filosofia, seria essa, do espanto de olhar para o que está acontecendo e, diante disso, tentar entender, afinal, o que é isso que está acontecendo. Sejam as explicações mais naturalistas, como no início da filosofia, sejam explicações mais elaboradas, mais científicas, mais pensadas no sentido racional mesmo da coisa, eu acho que o papel da filosofia é sempre esse, de ser um instrumento também, um modo de vida, claro, filosofia é um modo de vida, você aprende a filosofar, você aprende a pensar, então você vai pensar sobre tudo que aparece, mas nesse caso atual, eu acredito que o papel da filosofia se torna ainda mais preponderante, porque a filosofia é aquilo que te ajuda a questionar o mundo, a questionar a ordem vigente e a partir daí propor novas, ou soluções, ou novas ideias, para resolver problemas que nascem com as crises, que sempre passam. Veli, uma coisa interessante também, que a gente precisa dialogar, é esse sofrimento, o pensar traz esse sofrimento já, e as pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando uma tal de felicidade imediata, tudo é para ontem, felicidade é para ontem, e o fato de pensar e de questionar faz a pessoa sofrer, então ela corre disso. Como é que a gente trabalha isso, principalmente no âmbito das universidades, das pessoas que... Eu fiz uma pauta com o Fábio Belo, o professor Fábio Belo, e ele fala que tem dois tipos de sofrimento, aquele sujeito que não quer saber de nada, e aquele sujeito que quer saber de tudo, o tempo todo. Todos esses dois causam muito sofrimento. Mas o que não quer saber de nada, ele causa um spam, porque é um momento que a gente está vivendo, a pessoa não quer saber de nada, eu quero viver alienado no meu mundo. Então quando traz a filosofia, quando traz um pensamento, quando traz uma ideia de questionar a ordem vigente, ou questionar o status quo, causa essa dor. É natural isso, e as pessoas hoje precisam se atentar para isso, e buscar, talvez no interior mesmo, essa compreensão que precisa ser questionada, o status quo. Sim, principalmente nos momentos de crise, como é um momento que nós estamos vivendo, seja no Brasil, seja na América Latina, a gente está num momento, no nosso caso, político mesmo, democrático, a gente tem um ambiente muito conturbado atualmente, e na sociedade contemporânea também, você tem meio que essa perda de sentido, que acontece com o sujeito, que muita gente vai categorizar como sujeito hipermoderno, né? Você tem essa perda de sentido, de maneira que essas duas reações são possíveis. Ou você fala, eu não quero saber de nada, então eu vou simplesmente fazer o do dia a dia aqui, vou vivendo, como você tem a pessoa que fala, nossa, eu preciso entender todas as coisas, e os dois movimentos causam angústia, e o problema é que, se você não consegue dosar o quanto que você vai, no caso da filosofia, porque existem diversas filosofias que dão respostas diversas para os mesmos problemas. Então, se você ficar tentando achar uma resposta correta para todos os problemas, você vai entrar em parafuso. Isso não é uma boa ideia. Mas, no momento de crise, eu acho que o papel da filosofia, ele se torna importante, justamente porque ele vai trazer diversas formas de se abordar o mesmo problema. E, principalmente, quando você, quando eu repito, nos momentos de crise, geralmente você há uma perda do que que faz sentido, do que que, afinal, do que que é verdadeiro, o que que é falso, o que que é isso que eu estou vivendo, eu acho que nesses momentos, quando você, há um grande risco, se você não trabalha a questão de uma maneira a partir da filosofia, ou a partir da teologia, que é justamente você buscar soluções fáceis. Tanto que você pode perceber que são nos momentos de crise que os movimentos fundamentalistas crescem. Que é justamente, o que que é um movimento fundamentalista? É um movimento que já tem as respostas todas prontas, que basta você cumprir determinadas regras que está tudo bem, você é o do bem, quem não cumpre é o do mal. Então, dão respostas fáceis. E em momentos de crise, as pessoas buscam as respostas. Então, eu acho que essa é que é uma das grandes importâncias que você tem de tentar manter um estudo de filosofia, seja nas universidades públicas, seja nas universidades particulares. E, novamente, você conseguir também trabalhar, principalmente hoje, você precisa trabalhar as questões da religião. Não mais somente como é típico da sociedade moderna, desde lá do século XVII, que você começa meio que um rejeitar a religião para somente vou ter a idade da razão, todas as coisas são explicadas racionalmente, e por aí vai. Então, você começa a rejeitar isso e falar, não, isso aí é coisa de fanático, isso aí é coisa de não sei o quê. Mas, hoje em dia, a gente percebe que se você não estuda o que é esse movimento religioso, qual é o poder que ele tem, e a filosofia ajuda muito a estudar esse tipo de coisa, a teologia também ajuda muito, você cai, é muito, você fica nessa. Eu não estou entendendo o que está acontecendo e eu vou viver esse negócio. Dá uma sensação que a gente está pendurado na brocha? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Mas, eu acho que esse que é o ponto mais interessante. Por quê? E, por isso que o movimento fundamentalista, a meu ver, ele angareia, angaria, tantas pessoas, justamente por quê? Porque ele te dá o que você tem que fazer. E no momento que as coisas estão... Está tudo nebulosa, né? É, alguém te dá uma luz e fala, ó, você tem que fazer isso porque, no caso do discurso fundamentalista religioso, é porque Deus quer, né? Deus quer que você faça. E você falar isso num país majoritariamente cristão é algo que tem um peso muito grande. A gente não pode esquecer que o Brasil, assim como toda a América Latina, ela praticamente é composto de países cristãos. Então, quando você coloca o discurso de Deus, você dá esse norte. E aí, pro... Se você está em crise e alguém te dá o norte e você não está muito disposto a pensar se aquilo que está falando é realmente ou não é porque você quer simplesmente sair dessa crise, nossa, aí é um prato cheio pra você ver o crescimento desse tipo de movimento. A América Latina nunca deixou de ser violenta? Acredito que não. Não. Desde que foi colonizada pelos europeus foram processos e processos de violência. Seja na própria colonização, seja nas lutas de independência que aconteceram ao longo da história. Os períodos ditatoriais que aconteceram em toda a América Latina que tem mais ou menos 50 anos, talvez, que a nossa, o nosso período ditatorial acabou tem 40 e poucos anos. Então, não acho que a gente nunca deixou de viver num continente violento. Seja sofrendo violência, seja fazendo essa violência também. Essa violência histórica está ficando mais amplificada agora? Depois de um período um pouco mais tênue, mais calmo? Eu acho que o momento reacionário que a gente tem vivido é justamente devido às diversas conquistas que essas, o que são chamadas de minorias hoje, conseguiram. Por exemplo, você tem a questão homossexual, você tem a questão dos negros, você tem, pela primeira vez, o número de negros na universidade pública é maior do que o número de brancos. então todas essas questões você ao mesmo tempo que se você tem uma consciência social isso deveria ser visto com louvor como algo benéfico, quanto mais igualdade social menos violência mais justiça e por aí vai mas ao mesmo tempo você tem as pessoas e os grupos que se incomodam com isso e esse movimento que a gente vê é um movimento reacionário em que se tem colocado justamente essas minorias como inimigas como desordeiras como sim mimimis e coisas do gênero e fundamentado onde? Fundamentado justamente num discurso religioso do mundo por isso que não tem como eu sempre digo isso em aulas que eu dou a respeito desse movimento religioso não tem como a gente compreender o Brasil atual se nós não voltamos os nossos olhos do que que é o movimento evangélico o que que é o movimento pentecostal neopentecostal porque o que acontece hoje é simplesmente uma consequência daquilo que iniciou em 970 então é preciso entender isso eu estava eu estava pensando aqui do atlas da violência e o atlas da violência revela muito a característica da nossa sociedade que é realmente muito violenta e a gente está percebendo agora também uma violência maior contra as mulheres né como é que você enxerga isso e como é que a gente trabalha isso até no campo do saber bom eu acho que a questão da violência contra a mulher isso é um problema cada vez maior infelizmente né a tendência pelo menos era o esperado que à medida que a sociedade fosse evoluindo fosse tendo mais acesso às informações tudo mais a questão de considerar a mulher como inferior ao homem e coisas do gênero deveria ser algo já ultrapassado né infelizmente a gente percebe o contrário a gente percebe que os casos de feminicídio tem aumentado a gente percebe que a violência doméstica e por aí vai tem aumentado e eu acho que refletir sobre essa questão seja do ponto de vista filosófico seja do ponto de vista religioso teológico é algo importante justamente porque dependendo de qual antropologia você parte você considera a mulher de um jeito ou você considera a mulher de outro jeito então tanto a filosofia ajuda muito a enxergar esse tipo de coisa a teologia num país cristão ajuda demais tanto que há um movimento muito grande de teologias feministas sendo feitas mas que tem tido grande resistência por parte de uma cultura teológica e religiosa machista que não consegue dar esse papel de destaque às mulheres e considerá-las também como dignas de fala assim como os homens sempre foram então quando você coloca isso num ponto de vista filosófico ou teológico você consegue refletir mais sobre olha por que que isso acontece por que que na maioria das vezes os homens eles tendem a se considerar superiores às mulheres e tendem a considerar até mesmo o feminino como algo pejorativo é comum você ver xingar homens falando ah você é uma mulherzinha como se ser mulher fosse uma coisa inferior exatamente é um xingamento ser chamado de mulherzinha então quando você começa a refletir e perceber que numa sociedade cristã como a nossa isso é embasado em leituras erróneas do texto bíblico aí você fala ah então há uma questão estrutural social sim mas há uma questão também de fundo que é da estrutura religiosa do próprio país que nós estamos eu acho que passa por aí também bom deixa eu fazer um intervalo vou fazer um intervalo tomar uma aguinha daqui a pouquinho a gente volta com esse papo super gostoso aqui com meu amigo velique daqui a pouco a gente está de volta todos os dias milhares de pacientes de nova lima raposa e rio acima procura o hospital nossa senhora de lourdes para receber atendimento sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS o hospital nossa senhora de lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos por isso precisamos de toda ajuda possível a sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital como das necessidades emergentes quando você doa para o hospital nossa senhora de lourdes você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital mas também a recuperar milhares de vidas quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora você pode doar qualquer valor e para a sua maior comodidade a nossa equipe vai até você seja um amigo do hospital nossa senhora de lourdes envia a mensagem quero doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar hospital nossa senhora de lourdes humanidade carinho e atenção à vida apoio tv banqueta bom de volta com o cultura geral Fabrício racismo violência violência e racismo eu acho que é o primeiro para a gente voltar nesse ponto já pegando um pouco mais de fogo como é que a gente pensa isso eu acho que a gente precisa pensar isso tanto no campo da filosofia como da teologia também como é que a gente pensa isso e como é que a gente trabalha isso tem quatro anos e meio que eu tenho o programa se você pegar aqui na televisão todos eu já fiz já está ali no fundo já deve ter feito uns 20 programas falando de racismo ou mais no rádio foi mais do que isso ainda então assim se eu for pegar de todos os programas uns 20% do programa 15, 20% do programa foi falando sobre questão de raça cor cria dessas coisas então como é que a gente trabalha isso esse assunto a gente tem que ruminar ele mesmo voltar conversar tratar desse assunto bater mexer nessa ferida a gente tem que fazer isso mesmo eu acredito que sim porque é um fato assim a gente não negar isso chega a ser até má fé você falar que na sociedade atual não existe racismo que no Brasil não há racismo que no Brasil não há violência contra o negro ou contra os grupos minoritários o ato da violência está aí pra isso exatamente recentemente houve o caso lá no estádio do cara que chamou o segurança que era negro de macaco e justificando diz que eu tenho até amigos negros que cortam meu cabelo coisas do gênero ou seja pensar essa questão é importante precisa sempre ser pensado e o que eu acho que é mais complicado quando a gente fala da questão de violência e em todas as formas seja o racismo seja o feminicídio violência doméstica contra as mulheres e por aí vai o maior problema hoje é que parece que essa violência está normalizada foi normalizada houve um discurso e o próprio governo que a gente tem mostra isso em seus discursos acalorados contra as minorias mostra que olha é certo fazer esse tipo de coisa pode ser legitimado não é problema fazer isso então como teólogo filósofo e tudo mais você precisa pensar essas coisas e falar olha não é possível que seja assim até mesmo porque a partir da sociedade moderna principalmente contemporânea essa diferenciação entre homem e mulher que você não encontra nem no texto bíblico na verdade se você vai relar da criação de gênesis não tem nada de falando que homem é melhor que mulher é lá e isso há mais ou menos uns 6 mil anos mais ou menos é assim 6 mil não porque hoje antes foi escrito mais ou menos século 6 antes de cristo então talvez uns 3 mil anos lá você já não tem esse tipo de visão então aí você pensar isso na contemporaneidade nossa é muito triste por isso que iluminar isso precisa ser porque essa situação não mudou ainda você tem poucos negros nas televisões nos esportes em diversos setores da sociedade ainda é majoritariamente branco quem é parado nas blitz né quem é tipo assim quando você está andando numa rua você vê um cara branquinho como eu ou você vê um cara bem mais escuro do que eu a tendência é se eu estiver andando na rua e você me ver você continuar do mesmo lado da calçada enquanto você vê uma pessoa negra é bem provável que você vai para o outro lado porque você pensa que ele é um assaltante ou seja esse racismo estrutural ele precisa ser ruminado porque isso ainda existe então não tem como infelizmente tem um livro e isso eu não posso deixar de citar a hora que o Lucas deve estar assistindo ele vai ele vai falar vem Betão com a rebelião das elites e a traição da democracia esse é um livro do Leste que eu li fiz um artigo e que ele trata realmente o negro que é o direito dele os homossexuais os homossexuais cada um que é o seu direito e as pessoas esqueceram do bem comum e aí uma pergunta que eu faço é que eu é uma pergunta que eu trago que é essa divisão de pautas ela é saudável ou o bem comum deveria ser a pauta de todos eles eu acredito que as duas coisas elas uma coisa não exclui a outra eu acredito que não exclui porque realmente é preciso ter pautas identitárias e precisa a luta de classes né se a gente quiser voltar lá em Marx a luta de classes ela é uma realidade você tem uma classe que está no poder que quer manter o poder e você tem a classe que não está no poder que quer de alguma forma melhorar as suas condições então negar que haja uma luta de classe ou falar que ela é errada porque não visa o bem comum eu acho que talvez seria uma falácia porque você pode ter as suas pautas e mesmo assim lutar pelo bem comum justamente porque só tem como ter um bem comum se houver igualdade social não tem como ter justiça sem igualdade social então nesse caso se a gente percebe na sociedade que não há uma igualdade social a gente sabe disso basta pegar negros e brancos você vai ver que a maioria dos pobres são negros e a maioria dos ricos são brancos então você tem um problema e não há igualdade sem essa igualdade não tem como ter o bem comum então acho que que nesse ponto é um não exclui o outro mas negar um falar que se há um não há o outro a meu ver é falacioso o Velique pra gente encerrar esse movimento que a gente está vendo agora neopentecostal e o outro movimento também da igreja católica que se transforma num ela sempre foi progressista mas ela está mais progressista agora então ela foi um papa colocar um papa que representa um campo mais progressista mais humanitário em contraponto ao movimento neopentecostal eu acho que passa por aí essa não só dualidade mas essa disputa de dois pensamentos um pela fonte do pensamento que são as matrizes educacionais e a outra pelo mercado como é que a gente percebe isso e como é que a gente trabalha isso na sociedade atual esses movimentos neopentecostais eles são movimentos fortes e como você diz no início ele é ameaçador por si só no campo democrático sim eu acredito que não tem como você compreender como eu disse anteriormente não tem como você compreender o cenário atual da América Latina sem você compreender o que é o movimento evangélico principalmente o movimento neopentecostal e o movimento neopentecostal com essa um movimento que em seu início já começa como combatendo todo o que é de matriz africana está na origem do movimento neopentecostal as lutas contra as religiões de matriz africana então tudo o candomblé todas essas coisas são consideradas no movimento pentecostal como demoníacas como devem ser extirpadas da face da terra para que Jesus reine então no primeiro momento ele já nasce com um projeto discriminador e mais pra frente próprio da teologia da prosperidade é a ideia do Deus mercado mesmo a ideia de que você a prova de ser abençoado é quanto mais bens você possui Deus está te abençoando quanto mais rico você é de maneira que se você dá muito Deus vai te dar muito essa compensação essa barganha com Deus isso acontece demais e um outro ponto que é fundamental é que na questão moral o movimento neopentecostal ele é extremamente fundamentalista e conservador então quando você leva esse tipo de pensamento para o político para as esferas do judiciário do executivo e do legislativo quando o movimento neopentecostal com seus diáconos bispos presbíteros conseguem esses cargos de maneira que eles têm o poder de caneta o que você começa a perceber é uma sociedade que com leis mais fundamentalistas com pautas de que você deve por exemplo matar homossexual porque homossexual deve ser estipado mesmo porque isso é uma aberração diante de deus a luta contra o aborto por exemplo ninguém pode abortar porque é da vontade de deus que as crianças nasçam mesmo que depois não estejam nem aí para o que vai acontecer com elas ou seja as pautas moralizantes ela é uma característica do movimento neopentecostal e quando isso entra na esfera política quando isso entra na república isso causa um desastre isso causa assim um a gente vê a bolívia a bolívia o evento que aconteceu essa semana da presidenta autodeclarada levantar uma bíblia falando agora é a bíblia que está reinando na bolívia agora a bolívia é do senhor jesus isso é um problema muito sério porque é um plano de poder realmente então o movimento neopentecostal quando ele consegue entrar nesses meios ele causa um grande estrago foi assim na áfrica recentemente se eu não me engano em angola aconteceu isso e na américa latina tem acontecido isso a bolívia é um caso no próprio brasil o movimento neopentecostal tem entrado com força tem definido pautas tem feito leis e se você pega as leis que são propostas são sempre leis de caráter moral puritano fundamentalista e conservador que não tem nada a ver nem com a contemporaneidade e nem com com o texto bíblico que não tem nada a ver mesmo é uma leitura fundamentalista literal muito arcaica do texto bíblico que é errada e ao mesmo tempo você vê esse desastre eu sou conservador nos costumes e liberal na economia nessa falácia enorme que você ouve sempre ou seja olha enquanto o dinheiro está entrando está tudo bem mas eu vou ser aqui rigoroso porque eu não quero que ninguém me questione e de alguma forma perceba que eu sou um engano entendeu então infelizmente é um problema muito sério o movimento neopentecostal e precisamos compreendê-lo pra gente encerrar de fato o que você deixa de recado pra sociedade brasileira bom eu acho que nesse momento o ponto principal é nós precisamos pensar a sociedade nós precisamos pensar o que que está acontecendo no país e principalmente a influência que as esferas religiosas e os discursos fundamentalistas tem tido na sociedade contemporânea eu acho que compreender isso estar atento aos diversos discursos enganadores que dão respostas muito fáceis e muito simples para problemas muito complexos isso é num primeiro momento é uma afronta a própria inteligência você tem um problema complexo e você simplesmente falar ah pra gente resolver o sei lá o problema x x você faz y e pronto e acabou então está atento a essas propostas muito fáceis de soluções de problemas seja político seja religioso seja emocional eu acho que é uma das grandes tarefas que o sujeito contemporâneo principalmente da América Latina principalmente no Brasil precisa aprender a fazer muito bem chegamos ao final do Cultura Geral um grande abraço voltamos segunda-feira se Deus quiser com mais um programa ao vivo Cultura Geral Apoio UniBH Vestibular 2020 Prova 30 de novembro Inscreva-se unibh.br barra vestibular Caixa de Assistência OAB Nova Lima caminho seguro para os advogados de Minas Gerais Instituto dos Advogados de Minas Gerais mais de 100 anos produzindo conhecimento igualdade fraternidade e liberdade